hoje vocês fazem o gesto de Tobias que apresenta a Deus a esposa e o esposo dizendo, são esses é este, é esta e é Deus que põe a mão sobre vocês e redobra de todas as graças e as graças de Deus ela sempre será fecunda quando vocês abrem espaço para Deus você pegou esse lourão? agarre ele aproveite você pegou essa lourona aí essa mulherona meu filho, não solte ela não pelo amor de Deus segure e viva todo dia sim e você pegou essa loura aí e você pegou essa loura aí desde o primeiro dia que nós nos conhecemos sempre senti que o nosso relacionamento seria diferente e que ali encontrei a mulher da minha vida mas nada disso seria permitido se Deus não tivesse colocado você na minha tela do celular hoje estamos iniciando um novo ciclo uma nova família diante a Deus e te prometo lutar para fazer você a mulher mais feliz desse mundo te prometo ser fiel te prometo fazer você sorrir e dar aquelas lindas gargalhadas que eu amo muito e talvez este dia é especial por vários motivos mas o maior deles é a aprovação de Deus à nossa união hoje escolhemos ser livres mas livres de mãos dadas e de corações unidos que nosso sim seja é pé e eu te amo muito quatro abraços e um café apenas me despertei e ao mirar-te recordei que já todo no encontrei em tua mão em minha mão de tudo escapamos juntos ver o sol caer vamos para a playa para curarte el alma cierra la pantalla abre la medalla todo en el caribe viendo tu cintura tu le coqueteas tu eres un cabulio me gusta lento y contento cala aliento lento y contento cala aliento y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente vamos a meternos pa'l agua pa' que viaje rico se siente y vamos no hay tropical por toda la costa chinchorreal de chinchorra a chinchorra paramo a darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía un poco debo mali y uno trago de sangre ya pa' que te suelte por favorito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico y uno trago y uno trago la playa pa' curarte el alma cierra la pantalla abre la medalla y uno trago el mar caribe viendo tu cintura tu le coqueteas y uno trago